Você aí tem tido problemas com os frutos do seu palmar aí, deles estarem ficando podres, quando você abre, tá cheio de larva, isso acontece muito com goiaba, com carambola, com pêssego e até com laranja? Pois é, hoje eu vou te ensinar a fazer uma dica aí, ó, muito bacana pra te ajudar a resolver esse problema. Você vai fazer com as coisas que você tem em casa mesmo e você vai conseguir ter um resultado fantástico com todas as suas plantinhas aí. Olá pessoal, meu nome é Márcio Gomes, você está no cantinho de casa, então chega de enrolação! E vamos pro conteúdo. Isso aqui, pessoal, é uma armadilha caseira pra mosca da fruta. O nome científico dela é a nastrefa. Essa mosca, pessoal, como que funciona o ciclo de vida dessa mosca? Ela vai lá, posa no fruto da sua plantinha lá, ainda verde, faz a deposição dos ovos. A partir do momento que esses frutos vão amadurecendo, a larva, ela eclode e começa a comer o interior dos frutos e apodrece os frutos também. Muita gente não sabe, mas essa larva, ela é um dos principais fatores que podem atrapalhar a produção dos seus frutos aí. Se você tem um pomarrzinho caseiro em casa, isso aqui vai te ajudar demais. É super simples, prático e você vai fazer rapidinho pra te ajudar a resolver esse problema. Tem alguns remédios, inseticidas, mas isso aqui é natural, não tem nenhum tipo de inseticida, nenhum tipo de remédio. Então, você vai utilizar uma solução 100% orgânica, 100% caseira. Mas é muito importante você fazer isso aqui no período correto, por quê? Você tem que fazer na época certa. Qual é a época certa? Na época de floração. Você não faz depois que os frutos já estão grandes, já estão maduros. Senão, quando o fruto já estiver verde, ela vai fazer a deposição dos ovos no seu fruto e quando estiver maduro, não tem mais recuperação, ok? O processo é muito simples. Antes de fazer nossa armadilha, eu recomendo você utilizar uma garrafa PET transparente, pois além de você utilizar o olfato da mosca da fruta pra ser atraída, pra esse suco docinho que a gente fez, a gente vai utilizar também o estímulo visual, isso é, ela vai ver o suco aqui, vai ver aquela cor característica do suco e vai ser atraída também. Pra fazer os furos, a gente vai utilizar uma faquinha comum aí, que você vai esquentar no fogo e eu vou mostrar aqui pra vocês agora como você pode fazer os furos na sua garrafinha aí. Então aqui, pessoal, eu vou esquentar aí a ponta da faca aqui no fogo mesmo, no fogão, tá? Se você é de menor, peça o papai e a mamãe aí pra poder te ajudar. Então eu vou esquentar aqui. E os furos eu vou fazer a uma distância mais ou menos aí de uns 20 centímetros da tampa da garrafinha, tá vendo? Então eu vou fazer aqui em torno de 4 furinhos. O ideal é que esse furo tenha mais ou menos o diâmetro aí de uma cabeça de cigarro, tá vendo? Então aqui, como eu mostrei lá pra vocês, eu fiz 4 furos, né? 1, 2, 3 e 4. O furo não precisa ficar muito redondinho não, mas tem que ter mais ou menos aí a largura de uma cabeça de ponta de cigarro, ok? Aqui a gente já vai colocar o suco. Esse suco aqui, pessoal, eu fiz suco de laranja. Eu utilizei duas laranjas aí pra fazer esse suco. O importante é que você faça o suco bem docinho mesmo, da forma como você faz em casa mesmo. Faça ele bem docinho mesmo pra poder atrair aí a mosca da fruta. Então, aqui agora eu já vou preencher o reservatório com suco. Ele vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, tá vendo? Você pode até completar, colocar mais um pouquinho de água também, tá? Pode colocar mais água. Porque com o tempo esse suco vai evaporando. Pra fazer o sistema de sustentação, você pode usar um barbante, pode usar sisal, pode usar uma cordinha aí só pra sustentar o peso da garrafa mesmo, ok, pessoal? Aqui eu vou fazer um nozinho nela aqui, ó. Certo? Passar ela aqui. Aqui já ficou bem preso, tá? E a gente já pode colocar aí na nossa frutífera, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tô com o pezinho de goiaba. Eu vou colocar mais ou menos na altura de um metro e meio em relação ao solo. Por quê? Isso é a altura de voo da mosca da fruta, tá? E ela vai ficar aqui bem disponível. Eu tô colocando aqui entre três pezinhos de frutíferas, né? Três pezinhos. Mas se for uma área aí mais fechada que tem algum obstáculo, você pode colocar mais dele pra você poder aproveitar e ser mais eficiente. O que funciona basicamente o processo? As moscas vão entrar aqui no foro aqui. Vão vir aqui beber pra se alimentar. Depois vão tentar sair aqui pela parte superior. Não vão conseguir. Vão se cansar e vão cair no líquido e vão morrer afogadas. Então esse é o processo básico. Esse procedimento é eficaz pra diversas frutíferas. Que ele pode levar sua goiabeira, sua carambola, sua pitanga. Principalmente a pitanga preta, ela é muito acometida por esse problema. Você pode utilizar o seu pezinho de pesca, o seu pezinho de laranja. O ideal é que você coloque na altura certa pra você ter melhores resultados. A altura certa, pessoal, é em torno de um metro e meio. Que é a altura de voo da mosca da fruta. É interessante que você coloque a armadilha, né? No meio de três pezinhos aí. Ou se tiver algum obstáculo, você pode colocar de pé em pé. Principalmente naquele pezinho que esteja florescendo ou então que esteja começando a frutificar. Pra garantir que você faça aí a captura dessa mosca de uma forma mais eficiente. Olha, o ideal é que você faça o suco e deixe ele muito bem coado. Por quê? De 15, daqui a 15 dias, esse suco vai se fermentar. E se você deixa aqueles fiapos do fruto, o que vai acontecer? Eles vão subir aqui, vão ficar sobre a superfície aqui e vão atrapalhar o processo. Pois a mosca vai entrar aqui dentro, vai conseguir subir em cima desses pedaços e vai conseguir sair. E não vai morrer afogado. Então é primordial que você coe o suco antes de colocar na sua armadilha, beleza? Se você perde aí de 100% dos seus frutos, com essa armadilha aqui, você vai começar a ter um aproveitamento dos frutos de 60, 70 até 80% dos seus frutos aí. O que justifica muito você a fazer esse procedimento. Pois vale muito a pena e como você viu, é muito simples. Olha, se você conversar com algum agrônomo, ele sempre vai te instruir a sempre que caírem esses frutos no solo, aí no chão, você recolher todos esses frutos, enterrá-los no solo, tá? Ou então dispensar em outro local. Mas a gente sabe que na prática isso é uma coisa muito inviável, porque tem muitos frutos no solo, é difícil você ficar retirando todos eles aí e enterrando. É muito complicado mesmo. Quando cair uma fruta no solo que tiver com essas larvas aí, você recolher esses frutos, você impede o ciclo reprodutivo da mosca da fruta. Então essas larvas, elas não vão sair do fruto, virar novas moscas da fruta e poderem atacar o seu pomar. O ideal mesmo é que você retire os frutos para você ter melhor eficiência, logicamente na medida do possível. E outra coisa, pessoal, esse processo, ele não é 100% eficiente. Márcio, por que você está falando que ele não é 100% eficiente? Por mais que você faça no seu pomar, existe um pomar do vizinho, existe uma frutífera na casa do vizinho também, que vai ter esse problema da mosca da fruta e pode acabar atacando o seu pomar aí também. Depois de 20 dias que você deixar garrafas, você já pode trocar o suco. Então, jamais jogue esse suco aqui no solo, por quê? Isso pode atrair novas moscas da fruta, elas vão se alimentar, vão fazer a deposição dos ovos, onde você descartou esse suco. Então você pode descartar esse aqui diretamente no esgoto. Isso aqui não vai atrapalhar nenhum animal que vive na água, seja peixe ou seja outro tipo de animal, pois é uma solução 100% caseira mesmo. Então jamais descarte isso aqui diretamente no solo, muito menos perto do seu pomar, para você não ter esse problema. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa super dica aqui, lembrando que você tem que trocar o suco de 20 em 20 dias, para você sempre ter um suco extremamente atrativo para a mosca da fruta aí e você controlar e ter seu pomar cada vez mais saudável e cada vez mais lindo. Você já fez essa dica aqui? Diga para mim nos comentários o que você achou. Lembrando pessoal, que aqui no Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado, a partir das 10 horas da manhã. Então aquele abração aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!